O que é o Mercúrio? Um aspecto favorável à Marte, facilita as nossas expressões, traz ânimo. A Aris será um pedido para se voltar para você, através da psicologia profunda. Conseguir se livrar um pouco das posses, que é um traço da sua personalidade. Conseguindo jogar fora velhas bagagens, gente, estão no fim do ano. E para ter mais confiança, superar os obstáculos e chegar ao topo. O Salmo é o 10, o Banha Arruda. Taurinho, nesta semana você terá como lidar com uma agressividade mais forte, que vai pressionar as pessoas. Especialmente quem se ama, Deus me livre. Tente canalizar a agressividade para que não se volte com os seus interesses. E aposte no diálogo, né Taurinho? Pelo amor de Deus, né? Entenda que não está sozinho, não é o... Você não é o... Sente das atenções. Salmo 110, o Banha é camomila. Calmar, calmar, calmar. Gêmeos, nesse período você se dedicará para servir a alguma causa humanitária. Seus objetivos especiais você precisa repensar também. Pratique a caridade. A saúde estará basicamente boa. Não é só descansar. Cuidado com o sistema nervoso. Tá? Meditação. Falatório desnecessário, zero. Salmo 131. A gente tem aí o Banho da Vida Paz. Câncer, nesse período, o trabalho terá mais destaque e importância. Para quem procura emprego, é uma semana excelente. Ai, final do ano. Não é final do ano nenhum. Câncerino está bem bom. Os negócios profissionais diários exigem a sua atenção. E você vai transformar um bom programa para se dedicar. O dinheiro será ganho de maneira feliz e leve. Projeto criativo. Ultrapassando seus limites, obtendo resultados incríveis. O Salmo 41, o Banho é manjericão roxo. Leãozinho, esse será um daqueles momentos em que você vai querer melhorar sua vida. Por isso, reserve um tempo para se aproximar mais das pessoas que ama. Para mostrar mais suas ideias sem forçar a barra. Conseguirá transformar um pouco das coisas. E seu desejo de agradar a todos. E os seus argumentos serão certos. Vai dar efeito. Vai surtir efeito. Bom, né? Cuidado com a ambição controlada. Descontrolada. Salmo 120. O Banho é palha de milho. Virgem, neste momento, seu olhar será totalmente voltado para sua família. Aproveite para ouvi-los com atenção e carinho. Ouça as opiniões e possíveis reclamações. Pois assim, pequenos conflitos serão selecionados. Você estará mais exigente do que o normal. Então, vai com o diálogo, tá? Vai com o diálogo. Vai com o mundo mais calmo. Com a pessoa que você convive. Salmo 2, Banho e Cavalinha. Aí tem librinha. Nesta semana, será boa para ajustar seus laços com as pessoas que você ama. Para rever a sua maneira de agir nos relacionamentos românticos. Encontre mais equilíbrio e mais autonomia. Se você tiver que negociar um contrato, busque não exigir demais. Porque você vai perder. Aposte na diplomacia que você tem. Salmo 4, Banho e Erva 12. Para dinheiro, sabia? Escorpião. Bom, nesse período, o seu sucesso profissional será vendido em função dos seus esforços. Considerará seu próprio sucesso uma função do dinheiro que conseguir ganhar. Porém, status e prestígio vão contar. Boa reputação profissional vão te impulsar a ganhar dinheiro nesta semana. Ai, que bom. Vai gente procurar para você trabalhar, sabe? Se você for autônomo, gente querendo te ajudar, tá? Procure ouvir o que o outro tem para te dizer antes de tomar decisões preceptadas. Salmo 8, o banho é flor de laranjeira do ouro para dinheiro. Sagittário é uma energia de muita criatividade e acompanhará durante todo esse período. Se tem um projeto especial em mente, dedique um bom tempo para determinar se você tem os meios para realizá-lo. Se houver necessidade de apoio financeiro de terceiros, aproveite para buscar esse patrocínio, pois será o momento propício. Terá mais chance de atingir seus objetivos, se administrar seus recursos e usá-los de maneira para iniciar um novo ciclo de expansão. Salmo 23, o banho gira em penca. Capricórnio, neste período, evite tentar controlar assuntos em família. Você usará toda a gentileza que puder para manter o clima da paz. Se estiver envolvido em algum projeto, deixe em evidência que seus méritos, você tem méritos sobre isso, tá? O trabalho árduo lhe vai trazer compensações. As finanças vinham sofrendo mudanças importantes e se mostrarão ainda melhores nesse momento. Isso é bom, né? Salmo 35, o banho é o piste para dinheiro. Aquário, esse período aumentará o seu desejo de criar laços que façam você evoluir. Você vai querer sempre agradar os outros sem pensar em você? É o momento de você estar mais confortável no teu mundo, no mundo dos negócios, e defender seus interesses. Estará mais comunicativo e convincente. Isso é bom, né? Gosto. Encontre equilíbrio para se fortalecer, porque está bem legal essa semana para você. O salmo é o 136, o banho é morango. É, folhinha de morango. Peixes, neste período, serão excelentes para focar na carreira e nas preocupações externas. Os assuntos emocionais ficarão em segundo plano. Haverá um bom progresso na sua vida profissional e será direcionada para o ponto alto da carreira. O principal desafio será ser bem sucedido no mundo sem violar os seus valores espirituais. O que não será fácil. Medite, reflita, ouça a sua voz interior, ela vai te acalmar. Salmo 115, o banho é angélica. No céu da semana, o dia melhor para falar de amor é 28. O dia melhor para falar de grana, 25. E o dia melhor para cuidar da saúde, 26. Beijo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto